Pessoal, olha aí ó, cozinha praticamente pronta, já dei a primeira de mão, 2 de primer, lixa, muita lixa d'água, viu? Agora preparar, tem que determinar ainda onde são algumas coisas, onde é o lixo, onde vai passar os canos, mas o principal tá feito, atrás precisa, já tá com epóxi também, mas atrás vai ser verniz PU, vai mais perto d'água, E nem da água do mar, só do bafo já complica, né? Bom, tá aí, agora é partir para a bolina